... substitutivo adotado pela Comissão Especial a proposta de emenda à Constituição nº 619, convite a sua rejeição. Deputado Zaratini. Senhores deputados, senhoras deputadas, esse destaque visa corrigir uma grande injustiça dessa reforma da Previdência. É o destaque para aquilo que nós podemos dizer que é um redutor das aposentadorias e das pensões. Um redutor porque o texto, em primeiro lugar, muda a fórmula de cálculo da média das contribuições e essa mudança reduz a média. Hoje, para que todo mundo saiba, são calculadas as médias das 80% melhores contribuições e as 20% menores são abandonadas. A proposta da comissão do relator é que se faça a média de todas as contribuições. Isso vai ajudar os mais ricos e prejudicar os mais pobres, porque os mais ricos iniciam a sua carreira exatamente com salários mais altos. E os mais pobres começam como ajudante, como auxiliar, como funcionários que iniciam a carreira no seu estágio mais baixo, diferentemente dos ricos, daqueles que tiveram condições de estudar mais e, portanto, iniciam a sua carreira com salários mais altos. E também, quando se aproxima da aposentadoria, os mais pobres, por conta da exclusão do mercado de trabalho, recebem salários mais baixos novamente. Enquanto os mais ricos, que estudaram, à medida que se aproximam da aposentadoria, recebem salários mais altos. Portanto, essa fórmula é uma fórmula que rebaixa violentamente o cálculo da aposentadoria dos mais pobres. Mas não bastasse isso, essa proposta ainda faz com que o trabalhador e a trabalhadora que complete 20 anos de contribuição, as mulheres, aliás, 15, vão ter 60% da aposentadoria, 60% daquela média calculada. E mais 2% para cada ano que tiver contribuído. Ora, a gente sabe exatamente que a maioria dos trabalhadores brasileiros estão no trabalho informal, não tem carteira registrada, não estão contribuindo com a Previdência, vão envelhecendo e não contribuem. E quando chegarem aos 60 anos, a mulher, 65 anos, o homem, provavelmente terão menos do que 40 anos de contribuição e, portanto, receberão um desconto na sua aposentadoria. Qual é o objetivo dessas duas medidas? É exatamente convergir todas as aposentadorias a um salário mínimo. Logicamente, serão beneficiados aqueles mais ricos e prejudicados a classe média e os mais pobres. Essa é a realidade. Portanto, nós queremos pedir o voto de vocês para retirar esse texto. Votar não, porque não é possível que se fale aqui em bilhões que custa a aposentadoria do trabalhador e da trabalhadora. Mas, ao mesmo tempo, na comissão especial, se garantiu que o setor agroexportador, o agronegócio, não pague a Previdência Social. Esses privilegiados não vão pagar que o setor financeiro foi diminuído a tributação. Somente os bancos, mas as fintechs e as novas organizações financeiras que vão surgindo não pagarão a contribuição sobre o lucro líquido de 20%. Então, falar aqui em que está se atacando o privilégio é uma mentira deslavada. O que está se fazendo aqui é atacar a Previdência Social e a aposentadoria dos mais pobres. E é por isso que esse destaque vai no centro da questão. Vamos garantir a integralidade da aposentadoria do trabalhador, porque isso é fundamental e isso repercute também nas pensões das viúvas e nós não podemos... Para falar contra o deputado Marcelo Ramos.